É importante que você leia, se você quiser estudar efetivamente a audiência de custódia, que você leia a resolução 213 do CNJ, que foi por ela que tudo começou. O que eu recomendo é que você também verifique a existência de portaria normativa no tribunal que você vai fazer uma audiência de custódia. Ah, então eu moro em São Paulo. Muito provavelmente se eu for fazer uma audiência de custódia vai ser aqui em São Paulo. Entra no site do Tribunal de Justiça de São Paulo e pesquisa por qualquer ato normativo relacionado à audiência de custódia. Por quê? Porque lá ele pode dar um maior detalhamento. É a lei, é a norma local que vai dar alguns detalhes que não existem na norma geral.